Fala galera, beleza? Fala galera, beleza? Fala galera, beleza? Olha lá, melhor que o Lucas aí, ele é com isso há 5 anos Parabéns velho, manda bem, valeu galera, falo pra vocês aí Bom, brincadeiras à parte, vamos lá galera, hoje recebendo aqui Hazuki do backstage Com a sua Ranger, cara, muito bonita Então muito bem-vindos a mais um Vlog Out Super, o programa vai lá aqui no canal todos os dias às 6 horas da tarde Se você não é inscrito e não quiser perder nem esse aqui, nem os próximos Por favor, se inscreve aqui no canal e desce no like Exato, se vocês não querem perder o Lucas quebrando o carro do Hazuki aqui Se inscreve no canal, o Hazuki agora vai ter que voltar a pé, é um pouquinho longe Eu vou falar uma coisa, eu duvido vocês quebrarem essa caminhonete Porra, cara! Pode moer à vontade, eu duvido quebrar Olha agora, é melhor Vamos voltar no tempo, por favor, professor Emmett Brown Vamos voltar no tempo pra ele não falar uma coisa dessas Ele veio segurando o two-step dali até aqui, velho Eu vim cortando a quinta de São Paulo, de Campo Grande, é mil quilômetros Se não quebrou, não quebra mais Não, não cabe, isso é verdade É uma Ranger muito parecida com essa na estrada Original, você fala? Não, exatamente como essa sim Essa aqui Cara, o câmbio dela é curto, então ela limita a quinta em 215 de GPS O câmbio dela é curto, porque a caminhonete foi para carregar peso Então o câmbio, vocês vão perceber que o câmbio dela é muito curto Primeiro é 40, segundo é 75, 80, não sei Então o câmbio é bem curto Então a quinta vem, você vem dando tudo Ela marca 200, ela bate no 200 e o giro continua indo até cortar a quinta Aí dá uns 215 de GPS É certo, é isso Mano, eu tô rindo, mas não é do que ele tá falando aqui Tem um bicho que não para de pousar, não passa, velho Ele tá incomodado há duas horas Ele tá ali fazendo assim, o bicho vai Volta, caraca, velho Bom, agora fala sério, vai, apresenta seu carro, por favor Apresenta o projeto aí Que ano que é? É uma Ranger, cabine simples Isso aqui é uma Ranger, cabine simples, esporte Ela é ano 2014, então ela é totalmente diferente do que vocês estão vendo agora E a Ranger, assim como todas as caminhonetes cabine simples, são feitas para trabalho Toda caminhonete cabine simples é feita para trabalho Hilux, S10, pode ver que elas são peladíssimas Não tem nada, né? A Hilux é a pior de todas, custa 220 pau, tá bom? Barato, barato, 220 mil E é vidro de manivela, chave de Corolla 2001 Não tem rádio, não tem condor de bordo, não tem nada Não tem rádio, nada, nem rádio 220 mil, não tem rádio A única coisa que ela tem ar-condicionado, direção elétrica e airbag de joelho A Hilux A Airbag de joelho, olha a importância do airbag de joelho Isso eu tô falando da Hilux, só Então todas elas A Ranger ela é um pouquinho mais caprichada Tipo assim, vem com farol de neblina, rodinha de liga leve, umas coisas que não vinham Mas 2.5 flex, ninguém quer Nem vai buscar pão na padaria Porque bebe, não anda Não sei, mas ela era barata Na época, esse carro zero custava 66 mil Então na época, enquanto uma Saveiro custava 65, ela custava 66 Ah não, é claro Aí o cara pegava e pensava, pô, será que eu vou de Saveiro ou de Ranger? Que é uma caminhonete de verdade Sim, sim Então ela tinha o custo-benefício Se não for pra fazer deboche, né? Exatamente Montar o fonsinho lá, aí a Ranger é mais caro Beleza, tendo isso dito Eu peguei ela e transformei Mudei toda a frente dela Então esse para-choque é da Ranger Wild Track Europeia Peça única no país Trouxe de fora? Isso aqui trouxe de fora A grade é da Raptor Aí eu coloquei letrinha branca Farol de Mustang Pô, muito louco Pra fazer isso aqui, teve que trocar capô, paralama, fechadura Diabo, deu um trabalho de pão Quem faz essas porra? Cara, quem fez pra mim lá é um funileiro meu Que chama Jefferson Martelinho de Oro Mas aí assim, é adaptação ou você comprou essa frente? Essa frente monta na Ranger? Ela monta, eu vou abrir o capô É pra mostrar um negócio Isso é uma dúvida, galera Porque às vezes você fala assim Não, beleza, eu comprei a frente Aí não é bem só montar Eu não sei nem se abrir esse negócio Ah, abre Vira ele pro lado aí Olha um treque amarelo Pra você ver A frente antiga não era alça pantográfica Era vareta Então teve que mudar Teve que soldar a chapinha original Ford Pra montar isso aqui Então tipo assim Não foi fácil eu transformar ela no FaceTime Teve que trocar um monte de componente Paralama troca também Troca paralama Aí o que acontece? Paralama você comprou no Brasil? Comprei Que é o da Ranger Nacional O da Ranger Nacional Da 2020 Isso Aí então Paralama Brasil Para-choque fora Fora Farol Fora Grade fora Aí capô e paralama Brasil Esses negócios dá pra achar aqui no Brasil Dá pra achar no Brasil Então se o cara quiser comprar Ele não tem que cortar o carro Não, 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 é tudo plug and play Tudo é plug and play Tudo é plug and play Tá bom Aí terminando a estética Colocamos a roda 18 Que é da Limited Que é a original dela e aro 17 Aí transformei ela numa Limited O que eu quis fazer? Eu quis fazer uma cabine simples Que é o caminete de trabalho Mas eu quis fazer ela luxuosa Eu quis colocar tudo da top de linha Boa Então adesivei Retrovisor da Limited Que dobra com luz de cortesia Maçaneta cromada Isso achou no Brasil Isso achou no Brasil Isso aqui é da Ranger Limit brasileira Agora isso aqui é o Santo Antônio A Limited vem com o Santo Antônio Só que a Limited só vem cabine dupla E pra achar um Santo Antônio pra cabine simples? Sabe onde que eu achei isso aqui? Já que eu ouviu falar da Tropical Cabines? Que fazia aquelas aberrações Sim, sim Eles fizeram um protótipo de uma Ranger Cabine Simples Um monstro horroroso Eu tenho até foto dele Isso aqui é peça única Era do protótipo da Tropical Cabines Foi um achado Só tem essa peça no Brasil Ficou bonito isso aqui E junto Ficou parecendo mais um aerofólio Do que um Esteticamente muito bonito E junto a capota marítima Porque essa capota marítima Só casa com esse Santo Antônio Então essas duas coisas Vocês estão vendo É peça única É original Ford Legal Original Ford Se você olhar aqui Tá o cinto da Ford Vamos dar uma ameaça aqui agora O que? O que é isso, cara? Meu Deus Se ele rasgar nunca mais Peça única Peça única Vamos resolver agora Se rasgar nunca mais Acha outra É, agora foi o momento Felipe escoteiro Mas beleza Na traseira aqui Na traseira eu também refiz tudo Coloquei o para-choque da Limited Cromado com sensor de ré original Câmera de ré original Ford Coloquei a maçaneta cromada E também o adesivo Ranger Da 2020 Que ele é mais em negrito E também aqui O emblema Limited E também as lanternas Da Ranger americana Que é de LED E essa EcoBoost Óbvio E aí eu coloquei o EcoBoost Aqui porque existe Ranger EcoBoost Lá nos Estados Unidos O emblema vem exatamente aqui E eu falei Ah, vou dar uma sacaneada Vou colocar aqui o EcoBoost Mas é 2.4 lá Ou é 3.5 Lá, se eu não me engano Ela é 2.3 Se eu não me engano É, ou é 2.3 2.4 É o mesmo motor do Mustang É o mesmo motor do Mustang EcoBoost, exatamente Mas também tem a Qual é a Raptor lá Que é a 3.5 V6 Vitura Ah, é outro carro É, essa é animal Não tem nada a ver É, aí é outra conversa Tá Mecanicamente Lift, você fez lift? Não, suspensão totalmente original Roda e pneu totalmente original Aro 18 mesmo É, eu acho que você está gastando Um pouquinho de pneu, tá? Não, você não viu da frente Ele não viu da frente Da frente ele botou Já está assim propositalmente Já está assim propositalmente Aqui é um pneu semi-sleek É Propositalmente Bom, agora vamos falar sério Vamos falar de uma coisa Agora vamos falar do que importa realmente Sim, parece muito o motor de Opala a 4 cilindros Ou seja, falta motor para cá Mas está ali, tudo bem Nossa, é para com essa história Brincadeiras à parte, velho Onde você montou esse carro? Cara, esse carro eu montei Num preparador que é De muita confiança minha Lá de Campo Grande Ele chama a Ícaro A oficina dele chama Mid-West Racing Ele faz um carro por vez Ele atende um por um Tanto é que ela demorou Tipo uns dois meses Para ficar pronta Tudo isso que vocês estão vendo Foi feito à mão Coletor? Coletor foi feito à mão Eu vi Tudo Eu falei isso para o Dudu Cara, sabe o que é legal, velho? De montar esse carro, por exemplo Em Campo Grande Onde você tem uma demanda Teoricamente um pouco menor Do que uma cidade como São Paulo Sim O Esmero, velho É o Esmero Olha o coletor Quando eu falo de coletor Papassati É isso aqui que eu imagino Sim Sim, exatamente Mas São Paulo é tudo Tão a top de caixa É muita coisa O cara tem que fazer O cara quer fazer Três coletores desse num dia É, não tem não Tanto é que esse coletor Demorou para fazer Eu vi ele com os cacos Juntando, soldando O cara é bem Aliás, quem soldou Não foi o Ícaro Quem soldou foi o Cleiton Que é um soldador de primeiro Ele nem é de Campo Grande Descobrir em outro lugar Levar ele para Campo Grande O cara vai fazer o maior sucesso Para você ver Ele fez Mustang de mil cavalos Lá em Campo Grande Ele atende só os Granfino De Campo Grande Legal Ele pegou um Camaro 2021 Colocou o motor do Z ali Tem uns projetos muito top Lá em Campo Grande Isso aqui é uma bactéria Para eles lá Ah é? E eles fazem um por vez Então tudo isso Vocês estão vendo Foi feito a mão E eles que escolheram A dedo as coisas Então tem uma Fulltech FT-550 Legal Sem tela Porque eu pedi para esconder Que eu quero um projeto original Sem tela, sem nada É uma FT-550 Lite Lite Fica escondida dentro do painel do carro Ninguém vê Originalmente esse carro Ele é um 2.5 aspirado 2.5 aspirado 16 válvulas Só para a gente posicionar 170 cavalos 173 cavalos de motor A gente Só localizar a galera Do que aconteceu aqui Aí você colocou uma Fulltech Câmbio? O câmbio é o original De 5 marchas 5 marchas Manual Manual Ela original Ela original Pasme A gente passou no dinamômetro Veio 114 de roda Nossa Tem muita perda Muita perda Até por causa do pneuzão Porque é o carro de carga Também Pneuzão Carro de carga Então a gente passou ela original 100% original Veio 114 de roda Aí a gente falou Caramba E agora Quanto que vai vir de roda Nesse motor tão fraco Podemos dizer assim Bom, aí o Icaro colocou Uma K27 Borg-Wargner Borg-Wargner Não sei das quantas Intercooler Da SPA Que está aí na frente A pressurização Como vocês estão vendo Foi tudo de inox Feito à mão Eu queria fazer com pintura Eletrostática Mas os inscritos preferiram Tudo cromado Beleza E também tem bicos De alta vazão Acho que se não me engano É 80 libras hora Isso aí Esse aqui Sim, para alimentar Qual a expressão você usa? 0,4 Só? Só Ah, por isso que não quebra, velho Quanto eu vejo potência Com 0,4 nas rodas? Bom, o que a gente fez? Ela estava Quando a gente mediu ela No dinamômetro Ela estava com os big De uns pneus Que é uns Mike Thompson Gigantesco E diz que isso rouba A potência Para o demônio Eu não sabia Mas pneu rouba Sim Rouba Então quando a gente Mediu ela original Estava com o Mike Thompson 114 de roda Turbinou do jeito que você está Fomos passar com os mesmos Pneus no dinamômetro Inclusive um Servitec Que é um dinamômetro Sim, conhecido Conhecido Bom, com o pneuzão O Ícaro fez o acerto Até falou Vou passar sem a VVT ligada Que ele consegue fazer Pela Fulltech Com o VVT desligado Veio 180 de roda Ligou o VVT 203 de roda Dobrou de potência Com 0,4 0,4 de pressão Turbina Pasme, calma aí O sistema de escapamento Dela é 100% original Vamos fazer mais um teste Vamos desacoplar o escapamento Veio mais 20 de roda Veio 225 de roda Com Dobrou a potência Com 0,4 Com 0,4 E como é que fica A pegada da turbina Ele é um 2.5 Respira bem Ou a turbina Está pegando muito Lá em cima Então Eu queria que vocês Andassem no carro Porque surpreende Mesmo Porque eu lembro que Quando a gente Estava montando Quando a gente Escolheu a turbina Os inscritos Porra Vocês pegam a turbina gigante Esse motor não vai nem Encher a turbina Foi a minha pergunta A carcaça fria A compressora Desculpa É grande A carcaça quente Não é tão grande Então Bom Eu vou falar uma coisa A minha X3 Tem mais turbo lag Que ela Então tipo assim Na minha opinião Ficou do carcaça Vamos descobrir Isso daqui agora E quem quiser aproveitar Enquanto a gente Entra no carro Para ver um vídeo Que esse doido aqui Anda numa picape Quase mata o Richard Selvagem Do coração Você quer ver esse vídeo Ele não tem muita experiência Com picape Dá para ver nesse vídeo Clica aqui em cima Dá uma olhada Assiste agora Vamos para o carro Que eu quero ver Se é verdade Isso aí que você está falando Aliás Como eu falei A proposta está de pé Tenta quebrar Tenta quebrar Mano aqui ó Se liga Mano Se eu fosse o Rock O Rock Babon Não Falcão Campeão dos Campeões Eu ia virar até um bonézinho Agora mano Aqui para quebrar o bagulho Mas não tem boné Vamos embora Vamos dar o rolê Vai Velho Primeira impressão sua Ao sentar em uma picape Qual é? Velho Eu acho apertado aqui dentro Primeira coisa Como cara? Eu acho apertado Mas você está para frente o banco Mano Aí ó É Mas eu ainda acho O cockpit apertado Na real Por ser uma picape Minha meta aqui É fazer o Felipe gostar De picape Velho Perfeito Original Original Isso que você não deu tempo Ainda deve ter feito Não Já tinha deixado Já? Já Já Aí Segundo o Hazuki Tem ar condicionado Velho A gente vai andar no ar condicionado Ele falou que funciona A gente vai andar de ar condicionado Olha Olha Geladinho Funciona o ar condicionado Bom Minha primeira experiência Numa Ranger Eu nunca dirijo uma Ranger Das novas Essa é a velha Que a gente já teve Certo? Essa não é Mano Mano Embreagem levinha 2014 Não é tão nova Ela parece zero Nossa não era 94 Não Eu sei É Para os nossos padrões É zero Carro não falha Nossa é curto mesmo É Velho É um carro de carga É um carro para carregar tijolos Mas beleza Qual a dificuldade de você trocar só um diferencial traseiro? Muito Nada velho Só botar um diferencial e coroa é menor Olha Olha O que? Olha o toquinho no acelerador Lógico É Nossa Brina É Bonito Três pau Nossa eu achei que ia pegar O barulho é bonito Também achei que ia pegar É Três pau e meio tem turbo Da hora Gostei Achei legal isso Certo Embreagem como é que é? Mano Embreagem levinha Pedal está na medida original Assim não tem nada de estranho Vamos ver se ela faz um trocinho aqui Diferencial aberto Você tem que provocar mais Tem que provocar mais Na verdade a segunda marcha é muito curta Para drifitar aqui É Tipo eu tive essa impressão Eu gostei do 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 A terceira aqui Já não dá A terceira ele fica Aí cai muito a rotação A gente vai ter que Olha aqui Olha isso aqui Vou frear um pouco antes galera Porque eu não faço ideia Do freio É verdade A primeira vez A primeira vez que eu estou dirigindo Mas assim Eu vou falar Mano Que projeto da hora Legal Diferente Projeto da hora Diferente Foi até Uma coisa que o Dudu falou Que me chamou a atenção Ele falou que isso aqui Passa desapercebido Lá Com um tanto de pick-up Que tem rampo grande Aqui não Aqui não Aqui a galera ia ver Vamos ver aqui Eu acho que ela sentou o pneu Olha aí Olha assim Agora vai capotar Capotou o Arranger Capotei o Arranger do Razuki O bagulho é bruto O bagulho é bruto É meu Deus Sai de frente Sai muito Não adianta velho É que daí Você quer vir de terceira Que segunda parece pouco Não é não Meu Deus Esse senhor está destruindo o Arranger do Razuki O que é isso Esse é o que não quebra Agora foi Mano Olha que legal Não cabotamos Eu achei ótimo A FuelTech funcionando Bala Se ele não falasse Que esse carro tem Uma FuelTech Você ia falar assim Mano Injeção da fábrica Sem dúvida Injeção da fábrica Por isso que eu falo para os restauradores Ao invés de ficar se matando Com o chicote original dos carros Ele pega uma 550W E te bota lá Exato Arranca o negócio e faz Mano O carro é muito rápido A turbina é isso aí 3,5 e a turbina Galera Pergunta A hora polêmica Se é que a gente vai fazer Um projeto Em uma picape Aqui na Autosuper Alta ou baixa Manda aí Ai meu Deus Projeto de uma Ranger Alta ou De uma picape Alta ou baixa Alta A gente já tem muito carro Baixo Baixo Alto Baixo Alto Lógico Desaberto Agora é hora que você mata a gente Eu não sabia que legal Ela lixa demais É estranho É estranho Você quer dar uma driftada Você vê que Ele não é um carro Equalizado para bagunça Que a gente está querendo fazer A traseira é leve Ele não é Ele não é Porque a segunda É pouco Tá vendo A segunda é pouco E a terceira Ai meu Deus Capotando É Cara Não é o carro para bagunça Não é o carro para bagunça Que a gente quer fazer Interessante Vou deixar você dar um piloto Velho Eu achei que Ela não capota Mas dá um medinho Mas ela vai planinha Dá um medinho Ele não fez suspensão Dá um medinho Ele não fez suspensão Impressionante que ela sai plana Ela roda Mas ela não faz aquele assim Não ela Você não sente aquela rolagem De carro De parecer que você vai cair Para fora do carro Tipo Igual estava acontecendo com o Tauro Que a gente gravou Parece que vai abrir a porta Exatamente Tipo assim Eu vou falar Surpreendeu Só que assim Eu não achei Alto Eu não achei Um ponto de equilíbrio aqui Talvez você vai dirigir Você vai dar um outro Eu vou deixar você dirigir Você vai dar um Mas mano Como ela é voltada para a carga Eu achei ela muito Sabe Nem lá nem cá Sabe Terceira marcha é muito A segunda Tipo Você põe aqui Ela já sai Ela já Ele já Tem que deixar o carro reto Você vai A tia já vai virar de lá Não 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 Vou deixar você andar Dá uma ré aqui Já para na frente do massa Que eu já vou deixar o pneu dele De uma saída Ah já vai Então assim Pô Mas o Assovila Tudo bem É muito bonito hein O torque velho O torque é impressionante velho Bagulho instantâneo Parece muito Vai pegar velho Olha isso Meu Parece muito Vai pegar velho Bom Vamos dar uma olhe Vai Olha só Ai meu Deus É Só para ver Seu Cara Não eringo Você está Ah, que sim. Beleza, não. Too much. Tá, mas eu sou assim, velho. Eu dirijo aqui no velho. Beleza, aqui. Mano, não é o velho da pô. Eu sou, velho. Eu dirijo no banco, não é o que a gente não é o velho. Olha aqui um pouquinho pra trás. Não, too much. Aqui, beleza. Boa, mas é engraçada, velho. É muito torque instantâneo, viu? A segunda parece pouca, não é? Não sei a terceira que eu entro. Não, não começa a quebrar o banco do carro dos outros, velho. A segunda, ela parece pouca, daí a terceira... Ah, velho, eu gosto de picape, velho. É legal, velho. É que ela quer começar a levantar a bata, né, velho? Então, ela não gosta de entrar a terceira com alta rotação, velho. Não, né? Não, tipo... Ah, o câmbio não foi feito pra isso, né, velho? Não. Esse carro aqui, ele nunca deve ter... Assim, ó, o cara que comprou o carro pra aquele... O cara que comprou esse carro nunca chegou nessa rotação. É verdade, é verdade. É verdade, é verdade. Ele não pisou pra isso, velho. É verdade, é verdade. Ele não usa o carro pra isso. Tá vendo? Põe o pé ali, ela já escapa, já. Deixa isso, né? É, a percebinha tem que ser assim, né? É, dá pra não acertar, velho. Tá. Tem jeito. Tá vendo? É estranho, velho. A segunda é bem. É, mas... Aí, ó, a segunda agora. Tá vendo? Você precisava de terceira aqui, só que a terceira já tem um buraco. Ela é muito. Ah, mas eu gostei, velho. Eu achei legal, velho. Vou falar um bagunço pra vocês. Ah, não vai... Morreu, deixei morrer. Bom, velho, vamos parar de bagunçar... Ah, é verdade. Vamos parar de bagunçar o carro do Hazuki, tá certo? É só um teste. Lembrando que a gente fez tudo isso na FT, velho. Na FT não, com o ar-condicionado ligado. Com o ar-condicionado ligado, velho. Gostei, velho. Mano, eu vou falar assim, projetaço, velho. Legal pro cara, assim, que precisa de um carro alto. Sim. O cara precisa de um carro alto pra trampar. Vamos dirigir agora como as pessoas normais? Dirigem esse carro? Vamos lá, vamos lá. Terceira com torque, ó. Era assim, uma coisa normal? É, eu acho que é assim, velho. Eu achei estranho. Eu gostei, velho. Eu quero fazer uma picape, mano. Mas tem que ser baixo. Alta. Baixa. Alta. Baixa. Alta. Vamos pegar o Massa lá, vai. Vamos pegar o Massa? Vai. Ah, não, não dá pra pegar o... Deixa eu descer aqui pra você pegar o Massa. Por quê? Porque senão ele não entra, né? Fazem eles. Ela tá lá na frente. Vai lá buscar aí. Vou lá buscar ele. Vou desligar as má câmeras? Pode desligar. Gosto. Não sei se eu gosto muito desses negócios aqui, velho. É, isso daí... Muito inscrito não gostou. Eu gosto, velho. Não, é legal. Mostra a picape. Olha a temperatura que fica o pneu hoje, velho. Não, sério. Olha quando esse carro tá parado aqui. A gente ficou uns 10 minutos ali conversando. Nossa, é uma bexiga quente, né, velho? Uma bexiga quente. Bom, não conseguimos quebrar. Tentamos. Tentamos. Ó, na boa, velho. Eu tô muito chateado com a equipe AutoSuper. Eu vou rever nossos conceitos. Porque a gente foi desafiado a quebrar um carro hoje pelo Hazuki. E assim, tudo que eu mais queria era quebrar o carro dele. Sem fazer sacanagem. Eu podia estar de quarta marcha e jogar uma segunda. Eu ia falar mais uma só pra tentar fazer vocês quebrar. Eu ia falar, ó, pode quebrar. Se quebrar, eu pago. Pra ver se vocês iam quebrar. Não, mas você ia pagar mesmo. Não, mas eu ia, eu ia mesmo. Você ia pagar mesmo. Eu ia pagar. Pode quebrar. Se quebrar, eu pago. Mas não conseguiram. A gente fez tudo, velho. De errado com esse carro que não é. Mano, esticamos marcha, deixamos cortando giro. Velho, jogamos de lado. Tentamos capotar, feed de freio. Nada, velho. Não aconteceu absolutamente nada. Então tá validado. Baita de um projeto legal. Legal, Dudu. Agora brincadeira desaparece. Um projeto muito bem executado. Parabéns pra todo mundo que participou do projeto. Muito legal o carro, velho. E alguém vai ser feliz muito em breve, né? Alguém vai ser bem feliz em breve. Isso aí vai ser legal. Ela só tem um defeito. Tem que falar. O quê? Não adianta falar maravilha. Qual? Falar que tudo é perfeito. Ela bebe pra... Ah, mas cara... Ah, não, não, não. Não, não, não. Isso aí é normal, velho. Tá, mas é normal um carro fazer dois na estrada? É, depende do seu pé, velho. Depende do seu pé. É, pé no kart. Ah, lógico. Aí é normal, né? Mas e aí? De novo, o carro não é leve. A relação não ajuda. De câmbio não ajuda. Só uma pergunta. Tá no álcool? Álcool. 100% álcool. Ela foi acertada no álcool. Sim. Mas se você andar de boa, ela faz o quê? Um seis? De boa? Dois e meio. De boa? De boa? Ah, tipo assim, na cidade ela faz dois e meio. Mas é que não tem como andar devagar com esse carro. É, dois e meio? Nossa senhora. O tanque tem 90 litros, você enche, você anda 160 quilômetros, tem que encher de novo. Mano, assim, acontece, velho. É que, tipo assim, não tem como andar devagar. É que eu nunca andei devagar com ela. Nós até andamos com um galão, porque se acabar por um acaso, a gente tem um galão... Pra chegar em algum lugar, né? É. Aí o galão anda mais 20 metros. Exatamente. Sim, sim, sim. Bom, galera, se vocês quiserem aproveitar aqui pra ver o Lucas, o dia que ele quebrou o Opala do meu pai, já que ele reclamou tanto da marcha, ele achou a marcha 2 e meio. O dia que ele achou a marcha 2 e meio, né? Não é a segunda, nem a terceira. Quer ver esse vídeo? Clica aqui. Eu dos esportes para os membros aqui. Bolinha pra se inscrever no canal, dá um pulo aqui na Auto Super Store. Valeu, galera. Valeu, obrigado. Valeu, obrigado. Tchau, Ju, um abraço. Tchau.